O que eu falei aqui é que o dia ia ser uma grande bosta. É nóis aí galera, canal clandestino channel, mais uma vez com vocês aí, dando continuação em a nossa série de descarrego de caca, diesel nas veias, novela pra macho, bom, tô aqui no descarrego do vídeo de ontem, onde a gente chegou, é já o segundo, vamos começar aí o terceiro, pra quem viu o vídeo, os anteriores, viu como é que tava a carga toda misturada, aí aquela treinheira toda, o que que tá pegando, tá pegando que o segundo aqui ele recusou pegar a carga, começaram a fazer um monte de história aí, e eu já comecei a aloprar também, porque como tudo na vida tem um limite né, paciência também tem um limite, obviamente não é culpa nem minha, nem culpa deles, porque, principalmente culpa deles é cliente, cliente tem razão né, a carga tá toda misturada, toda completamente misturada, e aí o cara começou a encher o saco, começou a gritar aí, começou a falar que é um monte de bosta, e eu meu amigo, você pega o telefone e liga lá pra esse caralho dessa empresa aí, fala com eles, porque eu não tenho nada a ver com essa merda não, ou você pega, ou senão eu levo ele embora, praticamente eles me deixaram aqui, olha só o tempo que eu tô parado aqui ó, 2 horas e 2 minutos, tinha desamarrado tudo, tinha arrumado, eles começaram a encher o saco direito da carreta, ajeitei a carreta, fiz o jeito que eles queriam, e aquela coiseira toda, pra depois de 2 horas, eles irem falar que não vai descarregar mais, depois de 2 horas, não vão mais descarregar, não quer a carga, eles não vão pegar a carga. vamos lá e praticamente foi de si, de sniper aí que não quiseram pegar a carga, eu vou ver aí na bitoneira vira direita, depois vira direita né, não de táxi parou lá ah, a ponte lá é baixa eita eita a rua aqui é ruim hein, ponte lá é baixa eita 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 E aí, meu brother, aí complicou pra mim, hein? Se o furgãozinho já tá penando, imagina nós Ali não passa não, meu brother Não vai passar não Ele tá parado num lugar aí que não pode, ó Pra complementar, né? Olha o outro querendo vir ali ainda Vamos ver se a gente subir mais Acho que não vai dar não Por causa daquela placa ali, ó Ou melhor, talvez até assim Não vou nem culpar o cara, porque coitado Tá aí trabalhando igual nós, né? Tá parado num lugar errado aí, mas Vamos esperar ele acabar o trampo dele aí, ó Como se diz, né? Todo mundo tem que ganhar o próprio pão, né? Não adianta nada eu ficar xingando o cara Nem nada aqui, né? Já estamos fodidos mesmo O cara tá ganhando o pãozinho dele aí Deixa ele acabar de descarregar o caminhãozinho dele Não, e a moral da história é que Eu tenho que ir no terceiro E lá perguntar Se os caras vão querer mexer na carga desse viado aqui Que eu vim aqui agora Pra descarregar deles, né? Eu falei assim, mas liga lá, velho Porque eu chegar lá e eu vou falar Eu falo assim, ó Negócio é o seguinte É assim, assim, assado Quer pegar? Não Não quer pegar? Me fala logo Que eu nem desamarro, né? Eu nem perco o meu tempo Desamarrar na carga Se eu subisse em cima da calçada aqui Daria o espaço certinho da cabina ali Mas Não vou fazer isso não Tem uma bicicleta linda Porque aí eu vou ter que largar lá na frente Com risco Meu brother Se você for entrar aí Você não vai passar lá embaixo não Tem outra vã parada ali na calçada também Descarregou rápido aí Pronto Tem outra vã parada ali na calçada também Como eu falei Todo mundo tem que ganhar o próprio pão, né? Hoje é ele que tá aí nessa situação aí apertada E amanhã pode ser eu, né? Comigo acontece direto aí Ter que subir em cima de calçada E esperar Porque a gente chega em obra aí Não tem lugar pra parar nem nada E Então assim Hoje é ele Amanhã é eu Não adianta nada Se fosse um inglês aqui Já tinha até visto Já tava xingando ele tudo Tava maluco aí já Tanto xingar Então assim Não adianta nada Aloprar, né? Quem vai aloprar vai ser o terceiro aqui agora, né? O terceiro que vai aloprar igual doido lá Porque eu tenho quase 90% de certeza Que esse cara aqui não vai pegar a carga também Ele não vai querer mexer na carga do outro Pra tirar a dele Eu tenho quase certeza Porque a dele tá todinha embaixo E a desse outro aqui Que eu saí agora aqui Tá em cima, né? Então praticamente Eu vou ter que tirar a carga desse Vai ter que trabalhar duas vezes, né? Tirar a desse daqui Colocar tudo no chão Descarregar a dele E recarregar a desse rapaz aqui de novo Eu acho meio difícil São duas Eu vou chegar lá em torno de duas e meia Três horas Geralmente esse lugar aí Lá pra cinco Quatro e meia, cinco horas Já tá parando, né? Navegador Mas não virar aqui, esquilo Tá bestando, caralho? Agora vamos fazer tudo de novo aí Duas horas Se eu conseguir chegar lá Apesar que eu vou chegar lá no horário bom Porque não tá muito longe daqui, né? Então dá tempo E esse terceiro E esse outro aqui Ele é fora de Londres já, né? Já ali perto da ponte de Dartford Então dali pra frente já é mais Mais rápido, né? Pra ir embora, né? Pegar a trânsito do jeito Mas faz parte E aí E aí Complicado galera O bagulho é tenso Tem que ter muita paciência Mas muita, muita, muita Calma nessa hora Ô vai A gente fez o vídeo Vindo dessa ponte lá pra cá Agora vamos fazer daqui pra lá Sentido sair da cidade Bad Dragon Como periferia Periferia é periferia Tá tudo parado aí Agora qualquer chuvinha que dá O povo fica lerdo Vou ficando em uma lerdeza A faixa errada aqui Vamos passar pra faixa de lá Aqui eu tenho que fazer Bom Aqui atrás ficou o Blackfriars Ali na frente vai estar o Elephant Castle Vamos passar ali perto Daquela Da TNT Aquela que a gente Que a gente ia Passa por ela Bermondsey Depois vamos ali pro Greenwich Aí faz aquela A2 acho Sentido 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 Dover Esse cara vai virar? Vai Aqui quando eu passava A TNT Tava tudo em obra Isso aqui Estava arrumando aqui lá tudo Ciclovia ali Que eles fizeram Agora nova Praticamente tinha que ir esquivando Aí os cones Que tinha cone pra caramba Aqui E aí E aí Elefante Castle, ou Elefante Castle, alguns falam Elefante, outros falam Elefante. Faz só meia lua aqui já, e já vamos pra lá, passa ali na frente do Rasta Faca ali, é, o clima só melhorou, né? Olha aí que beleza, acho que eu tenho que sair aqui, ó. Tá mandando virar aqui à esquerda, mas... E agora? A220. Não, ali eu não posso entrar, não. Ali eu não posso entrar, então vamos pegar pra cá. Já que lá a gente não pode entrar, vamos por aqui, né? Já vai dar três horas. Um escampucho boi que legal, ó. Olha o tanto. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Essas quebradas aqui eu nunca tinha visto, não, é a primeira, a primeira vez, vou virar, então vambora. Ali a gente evitou a restrição, né, então, é mais tranquilo. Parcel 07. Deixa eu colocar aqui pra mim, acho que é Anderson, Anderson Construction. Esse é o nome da construtora, o lugar é Parsons 07. Direita vai pra Dartford, esquerda vai lá pra Hintenek. Então, vamos lá. O clima tá igual o dia de hoje, né, uma bosta. Tá daquele modelo. Tá patinando. E outra coisa que eu tenho que falar pra eles também, se eles aceitarem mexer na carga pra descarregar, a gente tem que colocar ela todinha na frente, né. Pra apoiar ali em cima da... do eixo da tração, porque senão a gente não sai do lugar, né. Molhar de jeito aí, deixa a carga toda lá atrás lá. Patina, né. 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 Bom, parece ser por aqui Vamos ver Não sei que rua Father Road Tem uma gruazinha lá no fundo Vai ser ela Vamos lá ver É a única É a única Talvez vai ser lá Acho que vai ser ali à esquerda Onde está o semáforo Aqui tem escrito acesso Father Road Então vai ser essa daí A grua está lá Só não dá para ler o nome Será que é ali? Como é que é? Parcel A obra está aqui Não tem indicação nem nada É, vai ser ele mesmo Que é a obra aqui Vamos achar o ingresso agora Quer um ingresso melhor do que esse? Vamos perguntar Bom, tem que procurar aí O tal do Parcel 7 Ali eu estou vendo o 4 É que para achar foi fácil Eu falei para vocês aí Que eles estão levantando Casa e prédio com força aí mesmo Acabou as placas? Acabou as placas? E agora? Acho que ali é os escritórios Aqui não vai mais não Vamos ver se aquele outro lado Dá uma Dá um help aí Porque Bom, parece que eles A xingou para caralho já Só que eles estão apertados Eles estão precisando da carga Esse aqui é o problema Esse aqui é o baragadá Eu tenho que mandar um braço para um lado Ali que eu não estou vendo direito Não estou vendo é nada lá Nada Nada Não estou vendo é nada Esse cara está tudo doido ali Está xingando Esse porra está tudo xingando O malucão lá Quem que não fica? Todos os bosta descer Carregar essa merda E hoje E os caras E os caras E os caras Não estou vendo Vem lá Não estou vendo Ah, ali foi. Agora, 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 agora esclareou lá. Eu tô vendo que lá embaixo tá tudo carregado de lama lá, né? Será que nós vamos atolar hoje também pra complementar aí o bagulho? Quem sabe? Ó, encheu de pião aqui do lado, aqui, ó. Os caras estão doido aqui. Tão um empurrando pro outro aqui pra ver quem que vai pegar essa bucha aqui pra descarregar. E eu, cara, se você quiser mandar a carreta embora eu não me ofendo não, bicho. E eu... Como é que eu fico triste? Pelo menos eu nem desamarro. Se eu desamarrar, você descarrega, hein? Agora vamos de rézinha aí, ó. Os caras que vêm ali perguntar ali, acho que eles são irlandês, pelo sotaquinho deles. Não dá pra entender nada que esse cara fala entre eles ali. Não dá pra entender nada. Vamos lá e lambear os pés agora E aí não é maior trambada Tô com a lama até na beirada do fiofó Ó o sujeitão Ô bagaceira Bom, pelo menos eles Eles descarregaram Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sim Parcel, não parcel É a delivery Então, no trailer, tem apenas um ferro-tot E-C1 Sim, sim E-C1, 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 sim Eu espero que minha CV todos os dias seja melhor Oh sim Ok, ok Ok, até a próxima Tchau, tchau Bom, a bola também que ficou Da barrela que estava lá no último descarrego, olha aí Lasqueira, hein Vamos fechar tudo, vamos fechar o boteco, né Essa é a carga que voltou Deixa eu filmar o lado de lá Deu outro chegando ali Só mostrar pra vocês aí pra gente encerrar o vídeo Porque senão eu vou mohar demais Essa foi a carga aqui Que voltou pra trás Aí amanhã Eita porra Acho que eu dei ré demais ali Eu fui em cima dos tijolos ali ainda Pra complementar Amanhã eu vou levar de volta lá pra empresa Lá onde eu peguei E é nóis Deixei a luz ligada lá em cima Vamos ficando por aqui Beijo na bunda Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo com a cambalha de vocês E é nóis Pumor Pumor